E aí galera, beleza? A gente já estamos aqui no Dreamland Então se você ainda não viu o vídeo anterior Corre lá, a gente vai deixar aqui no card A gente foi no museu de cera Foi muito legal né? Corre lá pra ver esse vídeo Mas primeiro, assiste esse Depois você vai lá, calma E agora a gente tá indo ver as maravilhas do mundo Não faço ideia de como vai ser Deve ser né, algumas estruturas do mundo Alguns monumentos né, construções Não sei, a gente vai lá ver agora Certo? Se você ainda não é aqui do canal Se inscreve aí, curte esse vídeo aqui Compartilha E vamos dar início ao passeio aqui Das maravilhas Logo aqui na entrada já tem já umas imagens É, já gostei da escada hein Ó, quando a gente vê a nossa casa A gente faz a escada assim com LED Ah tá, eu pensei que era de carpete Não, você vai limpar? Eu não vou limpar Aqui a entrada, maravilhas do mundo Estilo grego hein Já tá muito bonito aqui ó Já achei top Gente, e logo aqui no início Já temos o que? A Mona Lisa Não, esse daqui é um clássico né Clássico, e legal que É um pub de London né Sabe o que é um pub né? Claro né, é um barzinho que a gente vai Quando a gente for viajar Nós temos a torre Eiffel 14 bis Foi ele que fez? Claro né querido Ele fez todos os aviões Legal que todos os monumentos Mas aqui ó, tem a plaquinha com nome E o local em que se encontra E cara, olha isso aqui Muito louco hein Por um minuto eu achei que era de Harry Potter É, tá bem diferente do Harry Potter Harry Potter? Hogwarts Temos o museu de cera aqui ó Do lado Hei Ludwig Ludwig Eu não sei como você lê em alemão Gente, eu não sou muito boa de história De geografia não, viu? Mas tá muito bonito Tá bonito Será que é em tamanho real? Claro que é Claro que é Oh meu Deus, agora que você foi perceber Beleza, percebi agora Castelo de Neusbrich Cara Olha isso, muito legal hein meu Será que tudo é real mesmo Letícia? Parece Olha o Big Bang Olha o Big Bang aqui ó Murilo Esse é o mais próximo do Big Bang que você vai estar E ele não tá em tamanho real né? Não né, claro que não Aqui o arco do triunfo ó De Paris na França Esse daqui deve ser muito louco pessoalmente né? Esse daqui deve ser Porque Ele tem umas esculturas né? Nele Não esse aqui né? O original Será que ele tem essas cabeças mesmo na ponta? Não sei A gente vai descobrir A gente vai descobrir Eu não sei o que O que que é isso aqui mesmo? Parece o globo né? Não parece o globo? Parece Mas ele é vazado Isso aqui tem nos Estados Unidos Eu não sei o que é Se você tá assistindo esse vídeo e sabe o que é Comenta aí Porque eu não vou pesquisar não Comenta aí pro pessoal saber Meu, isso daí é bonito hein? Notre Dame é famoso vai É Foi aquele que pegou fogo né? Não tava sabendo Como que você não falou Não tava sabendo Palácio de Versalhes Nossa, muito bonito Parece Eu vou falar o que parece Parece o que? Parece o castelo de Reinado Quem já assistiu a série Reinado vai saber Parece o que é Castelo de Reinado? É Eu não vi Não posso opinar então Cara, olha o Titanic aqui ó Meu Deus Olha o Jack Muito Cala a boca Bonito hein? Coliseu Coliseu de Roma Meu, a gente vai conhecer esse lugar também né Tia? Vamos, com certeza A gente tem que conhecer tudo cara Muito bonito hein? E aqui nós temos César Pra quem já assistiu filme de Gladiador Sabe o que eu tô falando César Caramba Muito legal hein meu Eu acho que ele depilava as pernas As meninas aqui da cidade de vez em quando usavam uma sandália dessa Aqui a torre de Pisa ó Que eu vou pra lá pra tirar aquela foto que o pessoal tira assim ó É Turista Turista empolgada Sou eu mesma Meu Deus, a gente tá filmando a parte que não pode cara Vai, vai, vai próximo Essa parte aqui ó, não pode Mas eu vou mostrar pra vocês ó Basílica de São Pedro Cara, esse lugar aqui também deve ser louco ó O que tu me acha? Não é aqui que ficam os anjos lá na... Ah, não lembro Não é não? Em volta? Não lembro É que tem aquela praça de São Pedro, não é? Tipo ali a Basílica, aqui é a praça Eu acho que é Mas fica um monte de anjos assim em volta Eu acho que é Mas eu não vou me comprometer Você não conhece nada hein meu Tá louco Isso aqui é bonito né meu Isso aqui eu não sei o nome Mas é de Atenas O que é de Atenas eu gosto É Eu nunca vi Eu acho muito louco porque eu assimilo tudo a tipo deuses sabe? Ah sim E eu acho legal o filme assim Deuses gregos né? Deuses gregos Chegamos no Egito Nossa, essa parte aqui tá muito bonita né É do Egito Olha só Eles pegaram a parte inteirinha meu pra fazer ó Olha que top Bonito hein? Caramba, também não pode? Não Não pode fotografar nada aqui velho Não pode Olha a Cleópaton Olha a Cleópaton Nossa esse vestido dela tá muito bonito Bem feito ó É o original Fiquei sabendo É de Seda Eu acho que é Seda Fiquei sabendo que é o original São joias de verdade eu acho Ela não era assim Já foi contado na história que ela não era desse jeito Olha aqui é Petra Gente esse lugar também a gente tem que conhecer E aqui estamos na Rússia Olha Olha que legal hein Essa música é indiana Então Eu não ia comentar nada Mas também acho que ela é indiana Aqui o Taj Mahal O original é mais bonito hein meu Também acho Tá faltando vida eu acho né É porque aqui essa parte é toda trabalhada né E tem umas torres assim ó Tem Do lado e aqui não tem Alguém sabe quem é esse cara? A cidade proibida da China E aqui tá A cidade proibida da China A casa do Kung Fu Panda Olha a boca É pô Mentira Gengis Khan Esse é famoso Nossa muito bonito hein meu Ele é famoso? Você nunca ouviu falar do Gengis Khan? Só que você não conhece nada de história Cara já pensou viver nessa época aqui meu Usar umas roupas assim ó Essa parte não pode tirar foto nem filmar Mas não tem ninguém aqui por enquanto Já que não tem ninguém eu vou mostrar pra vocês Olha ali ó Moreira da China Olha isso cara Isso aqui é muito louco E como é que não pode filmar isso? Foi Murilo Eu aproveitei cara E eu puxando aqui ele Vai vamos 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 Pô a parte mó bonita Por que que não pode filmar meu? Qual o problema? Porque senão ninguém vem Já todo mundo vai ver no nosso vídeo Claro que vem Não é a mesma sensação Aqui a ópera De Sidney De Sidney Eu nunca vi ela em foto Tá brincando nem filme? Acho que não Meu é você que não lembra Não é possível A estátua da liberdade ó Acho que deve ser a estátua mais famosa né Do mundo Essa é a do Rio Essa eu conheço Conhece essa? Claro né Essa e o Cristo deve ser as mais famosas O Capitólio ó Lá de Washington Bonita né meu As maquetes são muito bem feitas né meu Não sei o céu Daí a gente não pode negar não A casa branca Daí eu não gostei não Ah tá muito Muito facinho de fazer essa É Essa daqui eu tinha Eu fiz uma dessa aqui Lá na época da escola Trabalho de escola Ixi ficou bem melhor que essa Mentira Esse daqui eu não sei o nome Não sei como que fala Monte Rushmore Mas Eu só vi esse daí no filme Eu também só vi em filme É o que isso daqui? São os presidentes? Bom eu vou assimilar Vou assimilar o Naruto Que fica com o rosto dos Hokages Vamos supor que sejam presidentes Tudo bem Eu apoio Aqui nós temos um oficial americano Bate continência aí ó Gente aqui é um cenário De um lugar que a gente quer muito ir mesmo A gente gosta demais As pirâmides de Kukukan Eu nem sei se é assim que fala Mas é lá do México Isso aqui é muito louco E aqui também os Moais Eu nem sei se é assim que fala também Mas é lá da ilha de Páscoa Não É muito É muito louco É muito louco E a ilha inteira É cheio disso aqui meu Agora como é que Fizeram Como é que fizeram? Não sei Como é que enterraram isso aqui Porque é tudo enterrado cara Faça ideia É muito louco E aqui tem o castelo da Cinderela O que que tem a ver né? Pô é de verdade Tem lá no Na Disney Na Disney Ai gente muito lindo É o sonho da Letícia ir pra Disney Meu sonho é ir pra Disney E aqui a estátua mais famosa do planeta Terra Segundo ponto Ponto da minha cabeça Ponto da minha cabeça O Cristo A gente ainda não foi ver o Cristo né? Não A gente é brasileiro Não foi ver o Cristo É pra tanto lugar Nem vi o Cristo Nunca foi pro Rio Pois é Bom gente esse foi o passeio aqui Das Maravilhas do Mundo O que que você achou? Eu achei legal né? Eu achei legal Atenção senhores visitantes Proprietário do veículo Chefrolet Eu achei legal Mas eu preferi o Museu de Cera Eu também Eu achei curto Eu achei curto E achei que algumas obras não tão muito legais não É Eu achei o Museu de Cera mais emocionante Então se você for escolher né? Quando você for comprar né? E tiver em dúvida Compre o Museu de Cera que é muito legal Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Eu não sei como que tá o áudio Por causa dessa música Então curte esse vídeo Se inscreve para os próximos vídeos E até lá Até Tchau E aí Tchau 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 Ah, 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 ah.